Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Peço tanto em você Flores nascem nas esquinas O vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam Desejo que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você 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 Me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Oh paixão, isso é Zé Zil Gomes Ao vivo, peço mesmo Me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Ei, criançada, sai da frente, sai da frente Começou o Big Brother, meu filho, vai dormir, vai dormir Pensa numa coisa boa É Zé Zil Gomes ao vivo, meu patrão Sai da frente, criançada Que acabou-se a novela Começou o Big Brother E os meus olhos esperam Agora é só pra maiores Do que passar na telinha Tem homem só de cueca E mulher só de calcinha Papai quer olhar Papai quer olhar Mulher de pernas aberta no sofá Papai quer olhar Papai quer olhar Mulher de pernas aberta no sofá É Big Brother Brasil Papai quer ver mulher do jeito que nunca viu Sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha É Big Brother Brasil Papai quer ver mulher do jeito que nunca viu Sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Papai quer ver mulher, papai quer ver calcinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Papai quer ver mulher, papai quer ver calcinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha Ui meu patrão, espiar não é bom hein Sai da frente, criançada Que acabou-se a novela Começou o Big Brother E os meus olhos esperam Agora é só pra maiores O que passa na telinha Tem homem só de cueca E mulher só de calcinha Papai quer olhar, papai quer olhar Mulher de pernas abertas no sofá Papai quer olhar, papai quer olhar Mulher de pernas abertas no sofá É Big Brother Brasil Papai quer ver mulher do jeito que nunca viu Sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha É Big Brother Brasil Papai quer ver mulher do jeito que nunca viu Sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma espiadinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Papai quer ver mulher, papai quer ver tanguinha Sai da frente, sai da frente, sai da frente da telinha Que papai vai dar uma, vai dar uma É só uma espiadinha, neném vai dormir Vai criança Pega o disco do papai Pega o disco do papai Vai ouvir lá dentro, vai Vai moleque É porrazão Já viu? Já viu o violão andando é só olhar pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só buzinar e o povo a gritar Já viu o violão andando é só olhar pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só buzinar e o povo a gritar Ela é toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem solda, é toda boa É toda boa É toda boa Pé na coxa e bunda, eu tronco, ela é toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem solda, é toda boa É toda boa É toda boa Pé na coxa e bunda, eu tronco, ela é toda boa Ô mulher boa Naná Ave Maria Vem curtir o porrosazinho Gomes, meu amor Vem Uh, isso é bom demais Já viu o violão andando é só olhar pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só buzinar e o povo a gritar Já viu o violão andando é só olhar pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só buzinar e o povo a gritar Ela é toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem solda, é toda boa É toda boa É toda boa Pé na coxa e bunda, eu tronco, ela é toda boa É toda boa É toda boa O corpo de sereia não tem solda, é toda boa É toda boa É toda boa Pé na coxa e bunda, eu tronco, ela é toda boa Roda pra parar, Goião Você chegou E foi tomando conta do meu mundo Vivi mil emoções em um segundo Foi demais pra mim Se apossou Abriu todas as portas do meu corpo Me abusou, me usou, me feito louca Foi demais pra mim Fui me acostumando a esse louco amor Amor, que agora já nem sei mais quem eu sou É como uma droga que preciso pra viver É a minha vida dependência do meu ser Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Você chegou E foi tomando conta do meu mundo Vivi mil emoções em um segundo Foi demais pra mim Se apossou Abriu todas as portas do meu corpo Me abusou Me abusou Me abusou, me usou, me feito louca Foi demais pra mim Fui me acostumando a esse louco amor Amor, agora já nem sei mais quem eu sou É como uma droga É como uma droga que preciso pra viver É a minha vida dependência do meu ser Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Seu amor é uma droga Mas eu quero, quero Preciso dele toda hora em mim Pra que negar, se eu sei que está Está louca Está louca por mim Está louca por mim Faz um tempo que eu espero 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 uma chance pra ser O seu namorado Te fazer feliz Se entrega Se entrega Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Pois o amor Vai reclamar O seu namor Me deixa Deixa eu te ver Só ainda não sou de você Porque tu não quis Porque tu não quis Se entrega 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 Para fama Se entrega Se trusting Queạ Se entrega que Desejos, um beijo Ah, como eu quero passear no céu da sua boca Seus olhos, seu corpo Se quer pagar pra ver, eu juro que se deixo louca Como um beijo flor, que rouba o meu da flor Eu quero roubar o seu coração, menina Meu anjo lindo Deixa eu te tocar, vem minha maçã Meu fruto desejado, meu pecado, meu ofã Eu quero amar você, domingo a domingo Eu vou mergulhar, bem no fundo do azul dos teus olhos Depois ele já, sobre as ondas do mar do teu corpo Uh, 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 uh Ah, como eu quero olhar nos seus olhos e te falar Que eu te amo, você é minha vida, meu sol, meu luar Quero ficar sempre ao teu lado, pertinho de ti Te dar carinho, te acariciar, te fazer feliz Vem, meu dengo, venha logo, vem ficar comigo Vamos deixar para trás o tempo perdido Vem, meu dengo, venha logo, vem ficar comigo Vamos deixar para trás o tempo perdido É bom demais o que eu sinto por você Fico feliz só em saber que vou te ver Não sei explicar porque são coisas do coração Vamos viver um grande amor, uma grande paixão Ah, como eu quero olhar nos seus olhos e te falar Que eu te amo, você é minha vida, meu sol, meu luar Quero ficar sempre ao teu lado, pertinho de ti Te dar carinho, te acariciar, te fazer feliz Vem, meu dengo, venha logo, vem ficar comigo Vamos deixar para trás o tempo perdido Vem, meu dengo, venha logo, vem ficar comigo Vamos deixar para trás o tempo perdido É bom demais o que eu sinto por você Fico feliz só em saber que vou te ver Não sei explicar porque são coisas do coração Vamos viver um grande amor, uma grande paixão Um grande amor, uma grande paixão Um grande amor, uma grande paixão Oh, 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 um grande amor, uma grande paixão Oh, 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 um grande amor, uma grande paixão O meu vizinho tá de antena ligada, é no tal do motoboy, boy A mulher dele já não anda mais com ele, só anda de motoboy, boy E no almoço quem a leva pra comer é o tal do motoboy E no final dos pedigentes quem a pega é o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai às compras ela chama sempre o mesmo motoboy, boy Se vai na feira vai no shopping no mercado juntinho do motoboy É de segunda, sexta-feira na garupa desse tal de motoboy O engraçado é que ela sai e chega com o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói O meu vizinho tá de antena ligada é no tal do motoboy, boy A mulher dele já não anda mais com ele só anda de motoboy, boy E no almoço quem a leva pra comer é o tal do motoboy E no final do expediente quem a pega é o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói E quando ela vai às compras ela chama sempre o mesmo motoboy, boy Se vai na feira ou vai no shopping no mercado justinho do motoboy É segunda, sexta-feira na garupa desse tal de motoboy O engraçado é que ela sai e chega com o tal do motoboy Ele não pode ouvir o ronco de uma moto que a cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói Dói, 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 a cabeça dele dói Dói, 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 por causa do motoboy A cabeça dele dói Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não vou sair daqui, enquanto eu não achar Alguém pra namorar, alguém pra me beijar Pra me acariciar, alguém pra me amar Tira o pé do chão Segura meu padrão É Zé Zil Gomes ao vivo Hoje eu não vou sair daqui sozinho Preciso encontrar alguém que me dê carinho Que me dê amor, eu tô tão facinho Me chama que eu vou Provoca Se você tentar Vai me conquistar Porque hoje eu tô facinho E tenho muito amor pra dar Provoca Se você tentar Vai me conquistar Porque hoje eu tô facinho E tenho muito amor pra dar Não vou sair daqui, enquanto eu não achar Alguém pra namorar Alguém pra me beijar Pra me acariciar Alguém pra me amar Alguém pra me amar Olho pro lado Olho pro outro Tô procurando No meio da multidão Eu vou mandar Eu vou mandar De uma vez De uma vez Pra outro lugar Essa minha solidão Eu vou dançando assim Rebola, 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 rebola Eu vou cantando assim Mulherada, pode vir em mim Que eu tô facinho Facinho Mulherada, pode vir em mim Que eu tô facinho Facinho Mulherada, pode vir em mim Menina Não me deixe assim Vem ficar perto de mim Dançar a garradinha O nosso forró O nosso forró Tô cansado de encher a cara Pelos bares da cidade Tu com o outro me metendo gaia Fala a verdade Fala a verdade Estou com o outro mesmo sim Não vou ficar perto de ti É que as mulheres É que as mulheres Quando traem São bem melhor Você pensou que ia ser assim Que só os soles podem trair Eu sou mulher Eu sou mais eu Dança só Dança só Dança só Dança só Dança só Menina, não me deixe assim Vem ficar perto de mim Dançar agarradinho Do nosso forró Do nosso forró Tô cansado de encher a cara Pelos bares da cidade Tu com o outro me metendo gaia Fala a verdade Fala a verdade Estou com o outro mesmo assim Não vou ficar perto de ti É que as mulheres quando traem São bem melhor Você pensou que ia ser assim Que só os homens podem trair Eu sou mulher, eu sou Mas eu Danço só Danço só Danço só Danço só Danço só Alô galera de Barbosa Sejam bem vindos ao nosso show Paixão cigana Paixão cigana O forró Mas o apaixonado da Bahia Ao vivo pra você Paixão cigana Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de amor que logo devia Eu te falei Meu bem eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Como você Que é acostumada a brincar com outros corações Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri tanto por amor E agora vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Eu forro apaixonado ao vivo, viu? Paixão cigana Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei Meu bem eu te falei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te avisei Meu bem eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Como você Que é acostumada a brincar com outros corações Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri tanto por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede socorro Pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Paixão cigana Paixão cigana O forró mais apaixonado da Bahia É o viva É pra dançar forró Chora, me liga e implora Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Tô sofrendo de saudade Tô morrendo de vontade De te amar e te abraçar de novo E você não quer me ver Tô fechando todos os botecos E secando todos os canecos Fiquei louco, alucinado E de tristeza comecei a beber Cadê você? O que é que eu fiz? Eu tinha o seu amor O seu carinho Eu tinha tudo Essa dor machuca E destrói o meu mundo Eu não quero mais ficar sozinho Sai pra lá Sai solidão Eu tinha o seu amor O seu carinho Eu tinha tudo Essa dor machuca E destrói o meu mundo Eu não quero mais ficar sozinho Sai pra lá Sai solidão Eu canto, bebo e choro E imploro Pra você voltar pra mim Mas não tem jeito não Eu canto, bebo e choro E imploro pelo seu coração Eu canto, bebo e choro E imploro pra você voltar pra mim Mas não tem jeito não Eu canto, bebo e choro E imploro pelo seu coração Tô sofrendo de saudade Tô morrendo de vontade De te amar e te abraçar de novo E você não quer me ver Tô fechando todos os botecos E secando todos os canecos Fiquei louco, alucinado E de tristeza comecei a beber Cadê você? O que é que eu fiz? Eu tinha o seu amor O seu carinho Eu tinha tudo Essa dor machuca E destrói o meu mundo Eu não quero mais ficar sozinho Sai pra lá Sai solidão Eu tinha o seu amor O seu carinho Eu tinha tudo Essa dor machuca E destrói o meu mundo Eu não quero mais ficar sozinho Sai pra lá Sai solidão Eu canto, bebo e choro E imploro pra você voltar pra mim Mas não tem jeito não Eu canto, bebo e choro E imploro pelo seu coração Eu canto, bebo e choro E imploro pra você voltar pra mim Mas não tem jeito não Eu canto, bebo e choro E imploro pelo seu coração Eu canto, bebo e choro Eu canto, bebo e choro Eu canto, bebo e choro E imploro pelo seu coração Eu canto, bebo e choro Eu canto, bebo e choro Eu canto, bebo e choro Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vixe, Maria Vem cá, mulher Vem, vem Ui, não foge não Peraí que eu quero ver O que deram pra você Se me trair Você vai se arrepender Olhe, preste atenção Tu tem que me respeitar Mulher de macho Ninguém pode encostar Pois comecei a me encer E uma ganha vai levar Pra aprender Me dá valor Que você já me traiu Tô cansada de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo Com você Se eu retalhe senta a mão Ainda dolos e empurrão Sou cabra, mas ninguém vai me enfrentar Pois comecei a me assar Que uma ganha vai levar Pra aprender Me dá valor Que você já me traiu Tô cansada de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo Com você Peraí que eu quero ver O que deram pra você Se me trair Você vai se arrepender Olhe, preste atenção Tu tem que me respeitar Mulher de macho Ninguém pode encostar Pois comecei a me assar Que uma ganha vai levar Pra aprender Me dá valor Que você já me traiu Tô cansada de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo Eu faço o mesmo Com você Se eu retalhe senta a mão Ainda dolos e empurrão Sou cabra, mas ninguém vai me enfrentar Pois comecei a me assar Que uma ganha vai levar Pra aprender Me dá valor Que você já me traiu Tô cansada de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo Com você Que você já me traiu Tô cansada de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo Com você Beija no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar Se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você Negou Queria ao menos Uma noite De amor Queria aquele beijo Que você Negou Queria ao menos Uma noite De amor Pra mim Nada fazer A não ser Te esperar Porque sei Nada nesse mundo Irá Me fazer Me fazer Esquecer Você Queria aquele beijo Que você Negou Queria ao menos Uma noite De amor Amor Queria aquele beijo Que você Negou Queria ao menos Uma noite De amor Amor Pra mim Do amor Música Música Irem Irem Iremos Irem Irem Iremos 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 Nos fazemos 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 Nos fazemos